Olá, hoje vamos conhecer o serviço de família acolhedora, que desde novembro de 2021 vem sendo executado em Florianópolis. Esta política pública é voltada para a proteção da infância. O Ponto.org está começando. Para este garoto que não pode ser identificado, a vida ganhou novo sentido desde que veio morar aqui em maio de 2022. Paula e Eduardo são voluntários no serviço de família acolhedora, coordenado pelo Instituto Hope House com a parceria da Prefeitura de Florianópolis. O casal tem dois filhos e resolveu abrir as portas para acolher o garoto, encaminhado pela vara da infância e da juventude por estar em situação de risco. A decisão foi de toda a família, incluindo pais e filhos. O próprio projeto, na verdade, ele conversa com os filhos, na verdade com a rede, quem vai receber aquela criança, quem que mora naquela casa que a criança vai morar. Nos casos aqui são os nossos filhos, eles conversaram com os meninos, eles explicaram para eles o que era, apesar de a gente até explicar, eles também explicaram e perguntaram se eles aceitavam fazer parte. Então, eu achei isso muito bacana porque eles fizeram parte, eles fazem parte, na verdade, eles também fazem acontecer. E antes da criança vir, nós fomos avisados que ele chegaria e nós sentamos com os meninos e explicamos para eles, olha, está vindo uma criança, vamos recebê-lo com todo amor e carinho e assim foi. Uma das primeiras observações foi que, aos 9 anos de idade, o garoto não sabia ler e escrever. Quando ele chegou, a gente percebeu que pela idade dele, ele estava tendo bastante dificuldade em acompanhar no ano que ele estava na escola. Então, a gente viu que essa dificuldade na pandemia teve um agravamento, porque não teve esse acompanhamento, talvez não teve ninguém que pudesse cobrá-lo para poder ir à escola. Ele estava com uma idade que já deveria estar alfabetizado na idade dele e ele veio sem estar alfabetizado. Eu nunca esqueço que ele chegando em casa, a gente apontou uma placa e ele não conseguia ler a placa. Ele não conseguia nem juntar as letras, os números também, então estava com bastante dificuldade. E a gente aqui em casa, tendo os meninos, os nossos filhos já alfabetizados, a gente sabia que a gente ia ter que direcioná-lo à educação. Então, para poder recuperar esse atraso que ele tinha e até ele ser desacolhido, então ele poder estar já nivelado na escola certinho. Então, esse era o nosso objetivo principal, poder ajudá-lo nessa parte, que ele realmente estava bem atrasado. Adoraram aquele número 8. Para fazer parte do serviço de acolhimento, o casal precisou passar por uma análise de antecedentes e um curso de capacitação. O objetivo é sempre trabalhar o vínculo dessa criança, fortalecimento, preservação e fortalecimento do vínculo com a sua família de origem e, ao mesmo tempo, trabalhar nessa ampliação, nesse fortalecimento do vínculo dessa criança dentro da família que está acolhendo ela naquele momento. Então, a gente trabalha fazendo visitas domiciliares, atendimentos aqui também na sede da instituição, do serviço e também com atendimento diário, pelo telefone, WhatsApp da equipe técnica, tirando dúvidas, orientando, encaminhando, fazendo contato com a rede de proteção também de atendimento da criança e do adolescente e também das famílias. Diogo avalia que as experiências até aqui são positivas. Em geral, essas crianças têm voltado para a sua família de origem, nuclear ou extensa, ou para o pai e para a mãe, ou para uma tia, uma avó. Isso é muito positivo, porque o parâmetro de trabalho que nos orienta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é a reintegração na família como objetivo principal. Então, porque essa família, de alguma forma, ela também está sendo atendida e se a dinâmica familiar consegue ser transformada, não viola mais o direito dessa criança. E, claro, que tem um acompanhamento pós-desacolhimento também da rede, que a gente tenta sempre proporcionar através dos serviços da Prefeitura. A nova família é a rede de proteção da criança até que ela retorne à família de origem ou seja entregue a uma instituição para adoção. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê que essa modalidade de acolhimento é prioritário ao acolhimento institucional. E por que é prioritário? Porque toda criança e adolescente têm direito à convivência familiar e comunitária. Então, quando uma criança vai para a família acolhedora, a atenção é individualizada, os estímulos são individuais, a criança é inserida numa rotina familiar e isso gera um sentimento de pertencimento à criança. E esse sentimento de pertencimento é justamente o que facilita o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, esse vínculo e esse apego é fundamental para o desenvolvimento psicológico da criança. O Instituto Hope House é responsável por selecionar, cadastrar e capacitar as famílias pretendentes, além de habilitá-las e realizar o acompanhamento do processo. A Adriana é coordenadora do Serviço de Famílias Acolhedoras, vai começar contando para a gente como é que funciona o serviço. Eu começo perguntando, Adriana, quem são essas crianças e adolescentes atendidos pelo serviço? Bom, o Serviço de Família Acolhedora é uma medida de proteção, é uma nova medida de proteção, porque até o momento, hoje, todo mundo conhecia essa medida como o Serviço de Acolhimento Institucional, os abrigos, os famosos abrigos que tinha. E hoje a gente tem essa nova medida que é o Serviço de Família Acolhedora. Essas crianças que vêm para essas famílias são crianças que são retiradas de suas famílias, porque em algum momento estão sofrendo algum tipo de violência, negligência, e acabam, pela justiça, sendo retiradas da família. Durante esse período, para saber se essa criança pode retornar para a família de origem, ou pode ir para alguém da família extensa, ou até mesmo haver uma destituição do poder familiar, essa criança fica numa casa de uma família, para que a gente saiba para onde que a gente vai encaminhar essa criança para a melhor proteção dela. Então, o perfil das nossas crianças hoje são crianças de 0 a 18 anos, que estão nessa situação e que precisam ser protegidas. Então, vêm para o serviço. O nosso serviço iniciou aqui em Florianópolis com a gestão do Instituto Hopping Housing no ano de 2021, em novembro de 2021. Então, a gente fez um ano agora. Nesse período, a gente implantou, deu continuidade a uma implantação que a Prefeitura já tinha iniciado em 2019. E capacitamos famílias. E hoje, a gente encontra-se com sete famílias habilitadas, sete crianças acolhidas e já tivemos dois desacolhimentos. Qual é o perfil dessas famílias que estão habilitadas a serem esse lar de acolhimento? Essas famílias, elas existem em uma etapa, né, para essa habilitação. Então, elas chegam através, para nós, através de anúncio que elas escutaram, de outras famílias que indicaram, que já são famílias acolhedoras, né, e vêm, fazem a inscrição conosco. E a gente tem várias etapas para ver se essa família está dentro, né, do perfil para receber uma criança em sua casa. Porque essa criança, ela já sai de uma situação de violência, de negligência. Então, a gente precisa que esse lar realmente seja um lar bem protetivo. Então, a família passa por várias etapas. Uma das etapas é a inscrição, depois ela vai para uma entrevista junto com a equipe técnica, depois ela tem uma visita para um estudo psicossocial, e depois ela participa, tem uma série de documentação que ela precisa entregar, e depois ela passa por uma capacitação. A capacitação, ela inicia com cinco dias de capacitação, de quatro horas, três horas e meia, quatro horas, né, e depois ela continua uma vez por mês. Então, a família está sempre conosco em interna formação. É um treinamento mesmo para esse processo. É novo para a criança, é novo para a família, né, Adriana? Tem que ter esse preparo dos dois lados, e vocês estão aí para coordenar tudo isso. Então, essa equipe, né, que hoje a gente conta comigo na coordenação, um assistente social, uma psicóloga, e um administrativo e o nosso motorista, essa equipe é a equipe que atende essas famílias que hoje a gente se encontram conosco acolhendo crianças. É uma construção conjunta. O bom é ter a disponibilidade, querer, né, hoje existem muitas perguntas, assim, que a gente fica pensando assim, ah, mas eu não vou ter coragem, depois essa criança vai embora, o que é que eu faço? Porque a criança vai embora, né, e eu vou me apegar a ela, eu vou me apaixonar, e como é que ela vai embora? Que bom que você vai se apaixonar, que bom que você vai se apegar, porque é isso que essa criança precisa, né, nesse momento é o que ela mais precisa, é alguém que a ame, que se apegue a ela mesmo, que ela sinta essa segurança. O desligamento dela no período vai ser trabalhado durante esse período em que ela está acolhida. Então, tudo isso é nas formações, a família é muito bem orientada, muito bem acompanhada pela equipe, ela tem visitas semanais, ela tem telefone no WhatsApp agora, é 24 horas, né, nós temos plantão 24 horas para atender essa família que está com criança, caso ela tenha alguma dúvida. Toda uma assistência, né, Adriana? E é interessante que você falou, assim como existe uma capacitação, um treinamento para essa família acolher a criança, tem uma capacitação, um treinamento também para o desligamento, né, para ser bom para todos, assim, né, para ser saudável, essa é a ideia, né? Bem, esse acompanhamento da equipe, ele é muito importante, sim, né, para que a criança, desde o início, que ela vá para essa família, ela entenda que é um período que ela vai ficar, né, ali não vai ser o lar definitivo dela, né, quando a gente vê que existe o retorno possível, né, seja possível o retorno dela para a família de origem ou extensa, é trabalhado já com essa criança, desde o início, quando não, também se trabalha já a possibilidade de uma adoção, então, a criança, durante esse período de acolhimento, ela vem junto com a família, né, sendo já preparada para esse desligamento, então, a sofrimento, olha, eu até acho que deva ter, sim, né, porque quando a gente gosta de alguém e vai para outro lugar, né, a gente vai... Se apega, se apega. Mas também eu vou para um outro lugar que vai me proteger, e que bom, eu tenho tantas lembranças boas daquela tia que eu fiquei por algum tempo, né, foi tão bom estar lá, então, é um trabalho magnífico, eu tenho muita experiência com acolhimento, eu trabalhei 14 anos em acolhimento institucional, né, e hoje eu estou há um ano no acolhimento familiar, que eu já vinha nessa discussão, na rede, né, para implantação em Florianópolis, e eu estou encantada, é magnífico, o desenvolvimento da criança é outro, né, sabe uma coisa que me chama muito a atenção e uma amiga me falou e eu fiquei pensando e é mesmo, quando a gente está em acolhimento, trabalha em acolhimento institucional, a criança nos perguntava muito, assim, tia, quando é que eu vou embora? Quando é que vem o meu pai? Quando é que vem a minha mãe? As crianças em acolhimento familiar não existe essa pergunta, isso não existe, né, essa insegurança elas não têm mais, né, porque é a hora que eu voltar e vou voltar para um lugar seguro e agora está muito bom, eu estou segura. Estão mais bem resolvidas, assim, né? Muito bom, o desenvolvimento é fantástico. A ideia é ampliar o serviço em 2023, mas para isso é preciso que mais famílias estejam dispostas a participar. Tem que entrar em contato conosco, né, com o Instituto Hoping House, com a equipe, então a gente tem aqui o telefone que é 99606-7267, que é o celular e também dá de fazer pelo WhatsApp. Temos o telefone fixo que é 3050-0515, que também pode nos ligar e dizer, olha, eu vi a entrevista, eu queria que vocês me explicassem melhor. Deixem seu telefone, a equipe logo em seguida já entra em contato com vocês, né, e tira todas as dúvidas que vocês ainda tiverem e tomara que venham, né, mais famílias que a gente possa dar a esses lares, né, provisórios, com muito amor, muita proteção para essas crianças nesse período tão difícil para elas, né, que é do afastamento de tudo aquilo que elas conhecem e de tanto sofrimento que já passaram. Hoje conhecemos como funciona o serviço de família acolhedora, um lar muito bem-vindo durante um período de incertezas para a criança, um lar onde oferecer estabilidade e amor é muito importante. Foi uma coisa até que eu digo que foi gratificante, né, dessa criança ter vindo para nós, foi de ensinar os meninos a questão de ele se colocar no lugar, né, do amigo, né, de se colocar no lugar da criança, né, ter a empatia, porque é difícil explicar para uma criança o que é empatia. E eles entenderam, eu falava que, como no início, né, eles diziam, mãe, mas eles não sabiam explicar que está diferente. Eu assim, está, está diferente, temos mais uma pessoa. Mas, se está diferente para você, imagina para a criança, que está numa família diferente, né, numa casa diferente, numa escola diferente, né, é tudo diferente. Então, isso foi abrindo os olhos deles, eles foram começar a entender. Então, eu achei que isso foi muito importante para a vida deles também. Tem que estar sempre pensando que um dia ele vai voltar para a família dele, que ele vai embora, né. Mas, não só isso, né, a gente já falou para ele também que após o desacolhimento, a gente vai continuar a relação com ele, a gente vai querer acompanhá-lo, né, porque a gente sabe que a gente está fazendo uma diferença, né, para a vida dele. Então, a gente quer saber como que ele vai estar isso no futuro. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto